Olá pessoal, está começando mais um noticiário do canal Todo Sobre Japão, trazendo as principais notícias e acontecimentos que aconteceram no Japão e na Ásia em menos de 10 minutos aqui para vocês. Todas as notícias mais relevantes para vocês, agora começando no vídeo de hoje, numa edição especial diretamente de São Paulo, no Brasil, para trazer um ponto de vista diferente de quem não só mora no Japão, mas também conhece muito bem da realidade do Brasil. Então vamos trazendo aqui, e antes de começar o vídeo, já clica no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho, porque é muito importante para o engajamento e para que mais pessoas, assim como você, tenham acesso a essa informação. Então vamos para a primeira notícia, que é uma notícia bastante preocupante. Militares dos Estados Unidos correm para recuperar balão chinês que foi abatido. Deixa eu explicar um pouco para vocês o que está acontecendo. Essa foi a principal notícia dos grandes noticiários do mundo e do Japão no último dia. E o que aconteceu basicamente? Esse balão que foi detectado como balão de espionagem chinês, é uma forma barata, digamos, de fazer espionagem hoje em dia, que não seja por satélite, foi identificado e abatido pelo sistema de inteligência americano. E o que acontece? Nesse momento, a gente está investigando, principalmente os órgãos de inteligência norte-americanos, para entender o que exatamente estava sendo espionado, que tipo de gravação, que tipo de integração existe desse satélite com o sistema de segurança e de monitoramento da China. E é fato. É uma tensão muito grande que acaba abalando não só a relação entre os dois países, que são as duas principais economias globais, mas também da terceira maior economia global, que é o Japão. Que nesse momento acaba ficando no meio do caminho. Por quê? Porque apesar de ser um aliado incondicional dos Estados Unidos, tem grande relação diplomática e principalmente comercial com a China. E a China já reagiu, já protestou contra a queda do balão e já falou, olha, não é assim que funciona, vamos resolver isso de uma outra forma. Então, eu não sei nem o que dizer para vocês. Por quê? Porque fazer espionagem não é bem um procedimento correto. Principalmente porque espionagem, existe uma premissa de que você não é detectado, que você passa desapercebido, então você acaba assistindo algo e você não está autorizado a assistir. Mesmo assim, a China protestou. E é muito dessa questão diplomática que afeta os dois países. Então, a China não gosta muito da postura dos Estados Unidos, assim como os Estados Unidos não gostam da postura da China e a tensão entre os dois países aumenta. E pior, a Ucrânia recebe oferta de foguetes de longo alcance dos Estados Unidos e a Rússia reage com raiva. Para quem não sabe, a Rússia e a China são aliados fortes nesse momento. Inclusive, é o que faz a Rússia ainda se manter com uma potência que está fazendo uma evasão na Ucrânia e não recua, até por conta da relação diplomática que possui com a China. Agora, nesse momento, existe um grande porém. Por quê? Porque, apesar dos Estados Unidos não estarem diretamente atacando a Rússia, indiretamente oferecendo mísseis de longo alcance, criando defesas para a Ucrânia, é uma forma de defesa diretamente contra a Rússia. E é por isso que a Rússia protesta neste momento. E lembra daquele escândalo envolvendo a cadeia de sushis do Sushiro? Pois é, o Sushiro, nesta sexta-feira, disse que vai limitar temporariamente a utilização da esteira de sushi. Ou seja, a esteira, aquela utilizada para a circulação de novos alimentos que não são designados a um cliente específico. Ou seja, para quem não sabe, principalmente para quem nunca foi para o Japão, existe um sistema no Japão que é o sushi de esteira. Então, não é que não é um rodízio, por exemplo, que o alimento vai chegando na sua mesa, mas é uma esteira que vai passando pratos relativamente frescos e você vai pegando de acordo com a sua vontade. E esse sistema, ele foi, digamos assim, atacado por esse indivíduo que, nesses vídeos, por exemplo, eu vou colocar aqui para vocês. Ele pegou o shoyu, lambeu o bico do shoyu, ele pegou, por exemplo, utensílios, ele lambeu utensílios, copo, por exemplo, ele lambeu também. E até mesmo essa esteira que você está vendo aqui mais do lado esquerdo, na parte de cima, ele também acabou lambendo alimentos que estavam dentro dessa esteira. Para quem não sabe, essa rede de sushis é uma rede muito frequentada, seria equivalente ao McDonald's de sushis no Japão. Ou seja, o escândalo é muito estarrecedor, muito mais, inclusive, do que propriamente muitas pessoas têm consciência ou dimensão de conseguir apurar. E o pai desse indivíduo, que agora está sendo exposto publicamente, veio à tona para dizer e para pedir desculpas por tudo que foi feito pelo seu filho. Porém, nesse momento, o filho pode ser indiciado, sim, à prisão e muitos outros problemas com relação a esse delito que foi cometido, que expôs muito um sistema de confiança do Japão. E isso pode, sim, gerar uma grande problemática para o país daqui para frente. Enquanto isso, o número de crimes sexuais graves no Japão aumenta acentuadamente em 2022. Pois é, diferentemente do que a gente tinha imaginado, os crimes de relações sexuais forçadas, né, falando até um pouco do que a gente viu no mundo, no caso do Daniel Alves, não é uma exceção. No Japão, aumentou em mais de 20% de 2021 para 2022, chegando aí a mais de 1.656 casos. Então, é uma situação delicada, que acaba afetando as mulheres e, consequentemente, está sob vigilância nesse momento no Japão. E para você aí, que está procurando uma oportunidade para voltar para o Brasil, ou para ir para o Japão, levar sua família, pois é, você encontrou o lugar certo. A GSI Travel é a melhor agência para vocês. Quem diz isso são os clientes e eu mesmo. Eu posso dizer para vocês que a GSI é a melhor agência do mercado e, ainda que, às vezes, o serviço não seja o mais barato, com certeza ele é, tem uma qualidade superior. Para você entrar em contato, é muito simples. O WhatsApp está aqui em cima, desde 119-3030-0101, se você estiver no Brasil. E, se estiver no Japão, coloque mais 55 na frente. A informação, os dois países são atendidos da mesma forma, através da mesma central de atendimento. Então, não deixe de contar conosco, antes de fechar a sua passagem aérea. Mulher encontrada morta após aparente roubo no Nordeste do Japão. Perto de Fukushima, então, aconteceu. Uma mulher de 85 anos foi, a princípio, aconteceu um crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O Japão é um país muito pacífico. Esse tipo de crime, inclusive, não acontece. As casas não têm grandes proteções. Não têm as grades, as barras, como existe no Brasil, por exemplo, ou, por exemplo, em Nova Iorque, em algumas cidades pelo mundo. Então, é muito fácil, realmente, de acessar propriedades privadas. E, até mesmo, diria, de violar essas propriedades privadas. E, por conta desse sistema frágil, muita gente, principalmente, nesse momento, algumas quadrilhas, estão extrapolando os limites e fazendo crimes. E isso é uma coisa muito grave. E, nesse momento, o Japão deve tomar algumas providências, porque, além da penalidade, que é muito forte no Japão, muito mais outras medidas podem ser tomadas daqui para frente. Enquanto isso, um sistema inovador de Dirty Free, que é um sistema de tributação, isento de tributação para os turistas, por exemplo, viajantes temporários, já está sendo implementado em algumas estações de trem e pontos estratégicos, para você poder fazer um reembolso dos seus impostos que você pagou, só que você pode reavê-los. Então, é um sistema interessante. Só no Japão você encontra esse tipo de coisa, porque, realmente, os países tendem a dificultar bastante o acesso aos impostos que você pagou, só que, como você não é residente, teoricamente, você não tem necessidade de fazer isso. Então, é uma questão importante aqui. O Japão planeja expandir a geração de energia eólica em seus mares. Pois é, acontece. O Japão está expandindo as fontes de energia elétrica, até porque, nesse momento, grandes problemas relacionados ao petróleo que vem, no caso da Rússia, que está muito mais caro do que era antes, e, principalmente, a Rússia não quer fornecer o petróleo para o Japão. E o Japão também não quer comprar petróleo da Rússia. Mesmo assim, os dois países continuam fazendo comércio. De olho na China, o Japão vai introduzir contores de exportação de tecnologia de semicondutores nessa primavera, para garantir que não vai vazar tanta exportação de semicondutores e o país vai ficar desabastecido. Porque foi o que aconteceu em 2022 e foi um caos. A fila de iPhone, a fila de outros celulares, a fila de computadores acabou travando bastante, até elevou as vendas nos mercados de usados. Porém, nesse momento, o Japão precisa se preocupar com ele mesmo e, consequentemente, dar implementando essa medida. E um assessor sênior do governo do Kishida, atual primeiro-ministro do Japão, foi demitido por comentários que foram interpretados como homofóbicos, principalmente relacionados ao casamento de mesmo sexo. Digamos que, analisando esse cenário e também a repercussão pública, que foi muito negativa, o Kishida tomou a medida e demitiu esse assessor sênior, responsável por esse comentário extremamente infeliz. Para você que está procurando uma oportunidade de emprego no Japão, quer mudar de vida e é descendente de japonês até a terceira geração, você pode entrar em contato com a GSI Work, que é também a melhor agência e mais especializada nesse mercado de trabalho japonês para acessar as melhores oportunidades nesse momento. A indicação é bem simples. Você vai receber a indicação e vai ser direcionado para poder ir até, digamos, os processos de entrevista, documentação e embarque, assim como deveria ser. Para entrar em contato com a GSI, tem o site aqui embaixo na descrição e um link para você poder preencher a ficha, poder se candidatar às oportunidades que existem nesse momento. É a melhor agência do mercado, mas é importante ressaltar que é preciso passar por um processo de seleção. Enquanto isso, temperatura rápida aqui no batidão, então na segunda-feira máxima de 11, mínima de 2 em Osaka, Tóquio está esquentando, máxima de 13, mínima de 3, Fukui máxima de 10, novidade, já atingindo níveis de 10 graus, máxima mínima de menos 1. Em Nagoya, máxima de 12, mínima de 1. Em Ramamatsu, máxima de 13, mínima de 2. Temperatura está esquentando, o clima está ficando bom. Então, para você que chegou até o final do vídeo e gostou do conteúdo que veio hoje, já clica no botãozinho do like aqui embaixo porque é o like da informação, que você fica sempre atenado e informado a respeito dos principais acontecimentos que aconteceram no Japão em menos de 10 minutos. A gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Até o vídeo de amanhã porque todos os dias tem vídeo novo no canal Tudo sobre o Japão, não conhece nem uma novidade que aconteceu na Terra do Sol Nascente.